Oi, olá olá, gente, Avenida Botier 111, aqui tem vários box com vestidos muito baratos, longos e curtos Os longos são 25 reais e os curtos são 20 Olha que lindos Olha, um tamanho ótimo, que veste do 40 até o 46, 48, olha, tem um elástico na cintura Olha lá Longo 25, curto 20 Olha esse modelinho que fofo Aí vai até onde a banca? Até o azul marinho, né? Tá As cores A manguinha desse, diferente Tem uma renda no decote E a manguinha com dois babados Lichidinho 20 reais e os longos 25 Tem vários box aqui com preços bons Beijos, até o próximo